Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou o Estrategista. Hoje, para comentar a Pivida, eu coloco ela aqui como empresa de plano de saúde e odontológico, com a estrutura verticalizada, mas hoje em dia é um plano bem integrado, com toda a operação ali de hospital, clínica, de laboratório e por aí vai. Então, assim, é um pouco mais amplo do que isso. Vamos manter dessa forma mais importante que vocês tenham entendimento de que é bem mais amplo do que isso. A hora que eu mostrar a estrutura, a gente vai ver. Primeiramente, só um aviso, né? Isso daqui é a penúltima empresa a ser avaliada do portfólio, a Ômega Geração, o time de RI da Ômega está me dando um pouquinho de trabalho para me dar a teleconferência, para liberar a teleconferência gravada para mim. Então, está um pouquinho complicado, o site não abre, a teleconferência não está presente, o link que me mandaram já não funciona mais. Então, assim, é possível que atrase um pouquinho a análise da Ômega, mas estou tranquilo com a análise. Voltando aqui para a Pivida, a gente vê que a empresa tem facilitado bastante a minha vida. Os últimos trimestres têm sido bem tranquilos. A gente tem visto ali uma evolução muito, muito, muito casada com a tese de investimento que foi colocada no primeiro trimestre de 2019, no vídeo lá. Eu acho até que é importante, aqui na descrição, para quem não conhece a empresa, dar uma olhada no vídeo. Por quê? Ali eu explico mais a fundo, é um vídeo de 20 e tantos minutos, onde eu explico mais a fundo justamente como é que funciona a operação como um todo, os planos dele. E a gente tem visto isso daí justamente acontecer paulatinamente, tete a tete, devagarinho, não é tete a tete que usa, mas passo a passo ali, passo a passo é a palavra, a expressão é devagarinho ali. Então o que a gente vê é uma operação bem amarrada, a melhoria continua na operação, claramente acontecendo, não só com o aumento da operação, porque, pô, Cassiano, isso daí vem de compra de operação nova, crescimento inorgânico, mas a gente vê também redução de índice de sidencialidade, especialmente das operações que entram, mais do que isso, aumento na margem ebítida. Então, assim, a operação de fato está vindo melhorando paulatinamente, o crescimento inorgânico agressivo, que é um dos pontos da análise aqui da tese, que eu acho que é bem positivo, a empresa com caixa violento ainda para poder partir para cima agressivamente, muito espaço para melhorias nas operações adquiridas e das próximas que vierem, eles têm ali uma taxa de sidencialidade muito baixa, então acaba que toda operação que entra, que entra naquele modelo apivida que eu comento na tese, daqui a pouquinho, eles acabam adaptando e melhorando as operações, então é algo que causa um ganho paulatino de sinergia, de melhoria das operações compradas, passo a passo, isso aí acaba refletindo no preço do ativo, dá isso muito acompanhando a tese, alinhado, consistente, sem emoção, do jeito que eu gosto, aquele feijão com arroz básico, bem positivo. A tese começa ali com a ampliação da capilaridade e verticalização, a gente consegue ver isso pelo quadro na tela, da presença geográfica e da verticalização das operações, com a quantidade de hospitais e clínicas e por aí, vai sempre aumentando, isso não é algo que a gente vê de agora, todo trimestre a gente vê aumentando ali, mais do que isso, a gente tem na tela um resumão das inúmeras compras mais recentes, isso tudo para a galera dar pausa e entrar mais a fundo se quiser, ou baixar a apresentação no site do RI, está super tranquilo, são operações menores do que Grupo São Francisco, do que Grupo América, que agora já estão consolidados e aparecem não mais separados ali na operação, a gente tem algum tempo aí da consolidação efetiva das operações, então não faz mais sentido apresentar separado. A aplicação do modelo APVIDA vem como segundo ponto e junto desse, dado que a gente não tem mais a sinistralidade separadinha ali, eu já coloco a medicina preventiva versus a sinistralidade, que é o que? O uso da medicina preventiva justamente para garantir uma redução na sinistralidade apresentada na operação, isso aí tem resultado na menor sinistralidade total da empresa, a gente consegue ver claramente aí pelo gráfico na tela, essa menor sinistralidade da empresa, vemos aí uma piora frente no segundo trimestre de 2020, isso claramente por causa da aquisição de novas operações, a APVIDA acaba adquirindo, como eu falei antes, operações com sinistralidade um pouco pior, e acaba ali atuando na melhoria dessas operações, então assim, é super tranquilo, natural, que com a aquisição de novas operações, a gente tem ali uma diminuição, uma piora momentânea na sinistralidade, mas a gente vê que year on year a operação vem melhorando paulatinamente a sinistralidade, é clara melhora também nos nove meses, o que mostra justamente uma consistência desse processo operacional que eles têm, e como último ponto da tese, a melhoria contínua da operação, que é visto pelo DUDEL, que é para onde a gente vai agora, sem perder muito tempo, sem encher linguiça, os beneficiários e ticket médio, para dar uma cor na operação, que eu sei que tem gente que gosta, então eu sempre boto aí na operação, não ligo muito para esse pormenor, é algo que deveria ser ali, acaba se refletindo nas contas, no margem, então não tem por que ficar ali no ponto a ponto, mas é só pausar para quem quiser, porque é jogo rápido, e depois dos beneficiários a gente vê aí justamente o ticket médio, para dar novamente um acordo, como é que está preço médio, para poder ter uma avaliação, alguém que queira ver mais ali no ponto a ponto. A receita operacional líquida com crescimento de 61,6% year-on-year, isso daí trimestre, e nos nove meses 63,2%, isso daí justamente é o impressionante, que é o quê? A consistência nesse resultado paulatinamente melhorando, obviamente daí em grande parte carregado pela compra de operações, ou seja, para o crescimento inorgânico, mas não se resume a isso, a gente começa a ver isso pelo despesas administrativas e de vendas, o famoso SG&A, Sales General e Administrative, a gente vê ali uma redução year-on-year como proporção, sempre como proporção da receita operacional líquida, então o quanto da receita operacional líquida acaba sendo gasto com despesas administrativas e de vendas, eu quero sempre essa avaliação proporcional, e não apenas a gente vê mais agressivamente uma queda nesse índice, quando fala do terceiro trimestre de 2020 versus terceiro trimestre de 2019, a gente vê também a continuidade desse esforço e a capacidade de gestão refletindo ali positivamente no índice quando olha nove meses, então assim, tanto em despesas com vendas, quanto em despesas administrativas, isso acaba obviamente refletindo positivamente no EBITDA, que sobe 93,8% year-on-year, novamente mais um crescimento grande, quando a gente olha o número absoluto, grande parte daquilo, compra de novas operações, que já estava operando, a aquisição de novas operações, o que impressiona novamente é justamente a melhoria de margem, que é o indicativo ali de um ganho de eficiência agressiva, a margem tem um aumento de 4 pontos percentuais, atingindo 24,1% quando a gente fala versus o mesmo período do ano passado, ou seja, year-on-year, o lucro líquido, como nos trimestres anteriores, ainda pressionado por aquelas questões pontuadas ali no gráfico, amortização de mais-valia, não é caixa, não é um efeito caixa, então menos problemático, parte do processo de crescimento agressivo, e aí a gente inclui ali pagamento de juros sobre debênture, ressarcimento do SUS, está um aumento ali na despesa financeira, não preocupa, é simplesmente parte desse, como é que eu vou falar, azeitamento das operações como um todo, o fluxo de caixa continua muito agressivo, isso é muito positivo, especialmente porque é esse fluxo de caixa que a gente vai utilizar ali para pagar compromisso e eventualmente comprar outras operações, está tanto operacional quanto o fluxo de caixa livre muito agressivos, e o caixa líquido, cavalar ainda, na faixa dos 2 bi, é o que deixa um espaço aberto considerável para mais crescimento inorgânico, não acho ainda que a gente esbarra nesse momento inicial, até pelo planejamento que a empresa faz, impossível proibição do CAD, nem nada disso, por ter adquirido um tamanho muito grande, a gente viu no comecinho ali, o marketing dela não é propriamente algo que ainda cause, tem espaço para crescer no Brasil, tem lugares para crescer, e eles começam agora, como a gente vê aí pela notícia da Exame, a buscar startups de saúde preventiva e de gestão de dados, o que é super positivo, a empresa começando a adicionar mais ferramentas ali no belt deles, no cinto deles, no cinto de utilidades, e isso daí acaba potencializando, possivelmente, a operação como um todo, que deve causar uma continuidade nesse aumento de preço na melhoria das operações. Minha posição, e vale lembrar que teve um split de 1 para 5, as ações foram divididas por 5 ali, está aqui do lado, a gente vê ali os preços, tem algum tempo da operação, mas sim, muito positivo o rendimento até o momento, e eu sei que a gente tem uma falta de emoção, mas investimento para mim, arroz e feijão, arroz com feijão, não canso de dizer isso, eu estou amando cada trimestre assim, facilita bastante, quando a gente vê a tese composta tempos atrás, vingar ponto a ponto, a empresa é um no-brainer, tem muito para evoluir, e o espaço para a evolução, da melhoria das operações adquiridas, é um dos pontos fortes, mais do que isso, um espaço agressivo ainda, para a M&A, para a Merger and Acquisition, fusão e aquisição, de novas operações, por mais que menores, estratégicas, mais adaptadas a criar sinergia, e a suportar outras operações, ainda assim é muito positivo, e como eu falei, um espaço gigantesco para ganho com sinergia, redução de sinestralidade, aplicação do modelo AP Vida, nas novas operações, longo prazo é brilhante, e o preço vem evoluindo, e eu vejo uma continuidade nisso, por um bom tempo, justamente por essa melhoria contínua, ampliação das operações, ganho de sinergia, redução de sinestralidade, melhoria contínua do processo como um todo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só entrar lá, falar comigo, não tenho qualquer problema para responder, questionamento, dúvida, e por aí vai, aliás, está virando um canal bem interessante, de troca de informação, e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço.